Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui em uma cidade chamada Tubigen, que fica aqui na Floresta Negra e estamos passeando, vamos mostrar para vocês aqui a cidade, aqui ó, essa cidade ela tem casas que não foram bombardeadas durante a guerra, são casas bem tradicionais, é muito interessante, parece até que estamos andando assim em um local de filme, tipo Beliafé, da Idade Média, muito legal, bacana mesmo. Espero que vocês gostem, tá certo? Deu curtir no vídeo, né, David? É, e venham se divertir conosco. Aqui é o pédio da prefeitura da cidade. Hoje é dia de sábado, então hoje esteve aqui nessa parça aqui, que é a área da feira, muito bonito aqui esse lago, largo. Então os comerciantes estão tirando aqui, andando as barraquinhas da feira agora. E aí 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 Aqui o antigo e o moderno estão lado a lado. Aqui é para poder carregar a bateria de carro elétrico da Tesla. Aqui é para poder carregar a bateria de Tesla. Aqui é para poder carregar a bateria de Tesla. Aqui é para poder carregar a bateria de Tesla. Aqui é para poder carregar a bateria de Tesla.